Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais vídeos de blocos para o canal e dessa vez eu estou aqui no Filipe Facility junto com a Mila. Oi gente! E junto com o Lucas. Oi gente! E nós estamos aqui, nós três de Facecam, porque vocês amam e a gente quer trazer mais vídeos assim para vocês e é isso. E hoje nós estamos aqui para gravar aquele desafio de só pode andar junto, ou seja, desafio lascado. Até não tinha me contado sobre esse desafio. Ah, meu Deus! Gente, eu não estou acreditando. É verdade. Vamos gravar e vamos começar as partidas. Já vai começar aqui, o mapa escuro foi o aeroporto. E ó, se um de nós três for a fera, no caso eu... Não sou eu, graças a Deus. Sou eu. Então agora eu e a Mila tem que andar junto, né? Exatamente, só a Mila e o Lucas que andam junto, porque eu sou a fera. Eu estou fora do avião. Vai, vocês tem que encontrar, você está fora do avião? Tá bom. Sim. Ai Deus. Lucas, cadê você? Estou te procurando, Mila. Eu estou na coisa de piloto de avião, sei lá o que é aquilo, as pontonas, vai dar as pontonas, sabe? Ah, sei, 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 peraí. Então vem aqui, vai fora. Vou tentar chegar aí, mas eu não sei se eu vou conseguir. Ai, Deus. Ai, eu não quero encontrar, você está onde? Caramba, estou num corredor azul. Corredor azul? Corredor azul. Sei lá, o que é isso? Tudo bem. Mila, Mila, Mila. Acho que eu achei. Calma. Cadê você? Não. Calma aí, que eu estou indo aí te procurar. Ô, meu Deus, já podia ter hackeado uns três. E o... Não, gente, não. Que ódio. Nossa, pior que agora que eu achei o lugar das cadeiras. Lucas, estou indo. Estou indo te encontrar, Lucas. Você estava numa sala, num corredor azul? Não mais. Você está onde? A Larissa vai me pegar, Lucas. Só anda, só anda. Ah, agora estou, estou no corredor azul. A Larissa vai me pegar. Não vai pegar, gente, né? Vai sim. Eu vou... E o Nex é... Aqui, Mila! Cadê você, Lucas? Ai, mano, você passou ali. Ô, Deus. Ela vai me pegar. Calma. Fica parada, fica parada. Vai, Lucas. Não, a maeta bugou! Vai, rápido, fecha a porta. Ai, fecha, fecha, fecha. Vai, vem, vem, vem. Vem, 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 agora. Vem, menina. Tô indo, vai. Passa. Tô indo. Ai, meu Deus. Calma, agora não. Eu vou passar mal, gente. Eu vou passar mal. Eu vou passar mal. Vem, 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 vem. Meu Deus do céu, Lucas. Vem, rápido. Tô indo. Eita, o que tá acontecendo? Vai. Gente do céu. Sobe aqui, Mila. Sobe aqui, sobe aqui. Mano, que ódio, sério. Tô indo muito, gente. Calma. Aqui, aqui, achei. Não, 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 não. Não tem cinco computadores ainda. Oi, Deus. Não aguento mais, gente. Da hora. Ai, credo. Cabelo que sobrou. Ah! Lucas, você tem que ficar junto com a Mila, lembra? É mesmo. Gente, eu fui arrumar minha face de câmera. Eu achei que você ia correr também. Ai, gente. Gente, é uma tristeza, viu? Onde é que tem? Eu não sei onde é que tem. Que raiva. E agora, Dereck? E agora? Onde é que tem? É pra lá? Poxa, Mila lá. Amiga, não acha, tá? Não acha. Muito obrigada. Tomara que não ache mesmo. Ah! Vem quando tava quase que... Ajeita! Ah! Agora é rezar. Agora é rezar. Vocês vão... A menininha vim pra gente. Gente, porque até agora quem hackeou o computador, você nem quem foi. Vocês vão ter... Ou vocês vão ter que se encontrar de novo depois que vocês forem salvos. Tudo bem. Ou veio. Olha, ela já tá falando que a gente vai ser salvos. Ou não. É, ou não, né? Imagina, gente. Eu vou ficar muito triste. Cadê, velho? Vem, menininha. Vem, menininha. Vem alguém, gente. Foi alguma alma boa que me salvara. Vem, menina. Vem, Alice. Vem. Alice! Muito obrigada. Lucas, cadê? Onde você tá, Lucas? Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Não, que ódio. Volta aqui. Vai morrer. Você acha? Peguei a Mila? Ai, não peguei. Eu também acho. Ou não. Ai, Deus. Socorro. Vamos, menina. Calma, boi. Eu tô passando mal. 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 Me segue, Mila. Me segue. Me segue. Eu sou um esconderijo. Cuidado, Lucas. Ela pode estar por aí. Ai, que susto. Aqui, aqui. Ah, tá vindo. Tá vindo. Vem, vem, vem. Vem cá, menina. Vem cá. Vem cá. Vem, vem, rápido. Rápido, vem. Pior que eu não sei onde fica os computadores. Eu também não sei, mas a gente tem que pôr o dela. Pera, pera, pera. Aqui deve ter. Ai, não tem. Que bosta. Volta aqui, doido. Gente, eu tô passando mal. Aqui, menina. Ah, tá. Aqui, ó. É louco de subir aí? Eu não tô subindo, eu tô descendo. Ah, tá subindo. Ah, tá. Entendi. Não. Que ódio. Desfila. Que raiva. Que raiva. Mecha. Meu, que menina é essa? Quando eu vi a luz, eu achei que ela tava muito de fora. Por isso que eu voltei, gente. Ô, Deus. Urra. Só que tava em cima a luz. Que ódio. Tá aqui. Ai, gente, eu vou lacrar. Vocês vão ver, eu vou lacrar. Tô passando mal. Não. Não tô passando mal. Tira eu da... Não, Lari. Por favor, Lari. Ih. Ai, aqui, aqui, aqui. Lacrei. Uhul. Gente, gente. Me lacraram. Ganhei. Não gostei. Não gostei. Tchau, tchau. Não quero. Bora pra próxima partida que eu arrasei. Bom, gente. Vai começar aqui a próxima partida. Tomara que seja eu que eu quero matar a Lara que eu tô com ódio. Tomara que seja eu. Não, 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 não. Tomara que seja nenhum de nós. Ah, de novo esse mapa chato. Nossa, aeroporto de novo. Tomara que seja menina pra nós três. É a Mila. A Mila. Lucas, onde você tá, Lucas? Gente, eu tô... Deixa eu ver. Eu tô numa sala aqui que tem um computador. Vou te esperar aqui. Sabe o que é Corredor Azul? Aqui, Lucas, pra trás, pra trás. Boa, vamos. Aê. Vamos lá, Cramila. Vamos lá, Cramila. Tá me deixando agoniada. Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Vamos lá, Cramila. Isso, ela parte tempo arrumando a câmera, a cadeira lá e a gente ganha tempo aqui. Gente, eu vou achar o Lucas. Acertei. Gente, eu quero que tenha... Vou achar o Lucas e a Lara. Eu quero que tenha uma partida que nós três sejamos sobreviventes, porque aí... Não, Lucas. Não é que não, Lucas. Volta, Lucas. É que sim, doida. Não, é não. Lucas, sai. Não, eu consegui. Ah, tá. Que susto. Cheguei a tempo, graças a Deus. Ah, meu Deus. Eu tô passando mal. Eu vi um susto também. Oi, menino. Vai, vamos, Lucas. Aqui, aqui. Vai, 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 vai. Vem. Vai, Lara, vai, Lara. Vai, vai. Vem. Vem, 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 vem. Deixa eu ver se aqui tem. Vai, 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 vai. Não. Lucas, 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 Lucas. Lara, Lara, Lara. Vem. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, ó. Aqui dentro. Tá bom. Ai, Deus, eu tô passando mal. Eu acho que aí vai ter, porque sempre tem, né? É. Aqui. Eu espero, né, gente? É. Ai, Lucas, meu coração parou por um momento. Eu também, mas tudo bem. Você viu ela, você viu ela? Eu vi. Eu também vi. Menininho, eu sei que você já vai reviver, então por isso que eu já vou botar aqui. Ai, gente, eu tô passando mal, eu tô passando mal. Tô me tremendo todinha. Bebê. Ah, não. Chegaram o menino. Pera, Lucas, vamos terminar aqui primeiro. Gente, eu não quero saber, eu vou atrás da Lara e do Lucas, aí eu vou lacrar. Não vai. Não vai. Lucas, eu sei, eu sei, Lucas, eu sei, eu sei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu tô passando nervoso. Olha lá, o feixe, gente. O feixe. A gente vai arrasar, vai. Eu não quero saber, eu que vou dar o feixe nesse momento. Vamos, 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 vamos. Sobe, 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 sobe de novo, sobe de novo, sobe de novo. Subi, subi, subi. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Não vai, não vai. Onde? Meu Deus, a Lara foi pra frente. Ai, meu Deus. Só vai, só vai, que eu tô atrás. Vai, vai, vai. Vamos ali, ó. Gente do céu. A Mila tá ali, entra nesse buraquinho aqui, esse buraquinho aqui. Eu vou pegar vocês. Eu tô passando mal. A parte que ela tá... Ah, tá mesmo. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Eu vou pegar vocês. Mas vamos descer. Aqui, aqui. Mas ela... Ela não vai. Espera. Ela já se perdeu, já. Ai, não perdeu, não. Perdeu, não. Perdeu, não. Fica aqui. Ah! Ah! Que buraco? Que buraco? Vai, buraco, buraco, buraco. Passa, passa, passa. Tô abrindo a outra porta. Abre, abre. Isso. Vai, vai, sai, vai, sai. Fecha, fecha. Aqui, aqui. Cadê vocês? Ai, Deus, eu tô passando mal. Não sei. Não sei. Abaixa aqui, Lara. Abaixa aqui. Abaixa aqui. Cadê vocês? Abaixa aqui. Corre, 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 corre. Ai, mano. Vai, mano. Que buraco, gente. Gente, eu tô passando mal. Vai, Lara, vai, Lara. Ai, Deus, eu não tô aguentando, viu? Gente, a porta aberta. Fecha, fecha. Fechei. Vai, 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 vai. Ai, Deus. E eles? Fechei. Meu coração. Boa, boa, boa. Ai, gente, que saco. Eu perdi eles de vista. Lá no meu coração, né? Mano, eu fiquei calada por um minuto, porque eu fiquei toda... Fiquei tão concentrada. Eu também, gente. Gente, eu vou guardar o negocinho aqui. Meu filho, a gente já foi pra longe, entendeu? Porque a gente vê a marra aqui. Você não vai achar nós. É. Ai, Deus. Tudo, tudo, tudo. Essa aqui tá no meu coração agora. Meu Deus, Lara. O quê? Ah, Lucas. Deu ruim, Lara. Deu ruim. Não, dá tempo, dá tempo. Aí, acabou, acabou. Vamos. Acabou? Acabou, vamos. Acabou, gente, acabou. Bora. Então, bora. Aqui, 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 ó. Aqui, menina. Aqui, 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 ó. Onde? Você não subiu, não? Você pulou na janela? Não, eu pulei na janela e subi. Ah, tá. Então eu vou subir também. Então eu subi. Isso. Aqui, aqui. Ai, meu Deus. Vai. Gente, que raça, menino. Vai, 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 vai. Aqui, Lara. Aqui, aqui, aqui. Onde? Isso. Pula aqui, pula aqui. Pula aqui. Onde? Ah, tá. Aqui atrás. Só vai. Só vai, só vai. Cadê, gente? O último computador. Aqui, é aquele. É aquele ano. Ali, ó. Quer ver? Vem cá. Cadê? Vem cá. Aqui, 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 aqui. Ah, tá. Aqui. Tudo bem. Vem. Vai, Lara, vai, Lara. Ai, meu Deus. Meu coração. Fecha na cara dela, fecha na cara dela. Boa. Me pegou. Mentira. Me deu bom. Ah, não. Oi, Lara. Oi, Lara. Não acredito. É. Fica assim. Não, eu vou pegar a Lara. Não vai, não. Vai daqui, menina. Não sou mais esperta nada. Que isso? É. Não sou, não. O Lucas tem que ficar junto comigo. Pronto, tô livre. Oi. Ah, não. Ah, fui dar um olé, velho. O Lucas descendo aqui foi muito engraçado. Ô, Mila, a gente precisa ficar juntos. Ah, é uma pena, né, bebê? Que vocês não podem ficar juntos. Salva eu, menino. Ah, não acredito. Ah, que raiva. Gente. Que raiva, eu vou pegar essa garota. Não, não vou pegar a garota. Vem, vem, vem. Aqui, buraco, buraco, buraco. Vem, vem, vem. Isso, isso. Vem, vem, vem. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Buraco? Que buraco? Nada. Nenhum buraco. Não conheço. Não conheço. Ai, gente, tô passando mal, viu? Ah, o Lucas. Gente, tô arrumando, meu cabelo tá horrível. Toma. Deixa eu me arrumar, que a beleza é em primeiro lugar. Cadê? Lucas, buraco, Lucas, buraco. Lucas, calma. Aqui. Vai, 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 vai. Meu coração. De novo, faz de novo. Vai, vem. Deixa eu lá fechar, deixa eu lá fechar. Cadê você? Não sei, não conheço. Não conheço. Não conheço. Tá aqui, Mila. Não conheço. Corre, 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 corre. Vem, Lucas, vem, Lucas. Pegou o Lucas. Não, eu tô pegando o Lucas. Não pegou, não, bebê. Ai, Deus. Meu Deus, Mila. Ô, Mila, para, por favor, Mila. Agora eu perdi a visão de vista de verdade. Boa. Ai, ai. É brincadeira, gente. Perdi, não? Não. Será? Aos poucos a gente vai conseguindo, Lucas. Milare! Ela não me pegou, ainda bem. Vai, 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 vai. Não. O Lucas já tá caído. Aos poucos a gente não deu. Tipo, eu tava dentro de você e ela batia em você toda hora, entendeu? Aham. Ah, que ódio, viu? Não conheço. Não sei, não conheço. Não conheço. Não conheço. Não conheço. Me ajuda. Me ajuda. Não tem como. Cadê o menino? Cadê a Larissa? Minha filha já fugiu, faz mocota. Voltou onde você tava, Lara, que eu tô aqui. Tá bom, onde é que eu tava? Que eu nem sei. Ah, tá. Lembrei, 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 lembrei. Gente, eu tô com medo. Eu também tô. Eu tô me tremendo, eu tô me cagando aqui. Ah, tem duas portas, credo. Oxe, onde você foi? O que foi? Ah! Sai daqui, pirulha! Ah! Que ótimo. Não pegou, não. Não peguei, não peguei, não peguei. Ah, eu tô me tremendo toda. Pera, eu tô tentando achar você, Lucas. Eu tô no corredor azul ainda. Eu sei, só que... Ai, calma. Pera. Lucas, 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 pera. Cadê? Aqui, Lucas, aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Menina, tá dando duro, que nem um boneco. Corre! É a internet, então. Lucas, aqui, Lucas. Ai, agora tá normal. Lucas, aqui não, Lucas. Volta, Lucas. É ali, lembra? Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Vai, vai, vai. Aqui, 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 aqui. Aqui. Ai, socorro. Só vai, só vai, Lara. Tô te seguindo. Vamos, vamos. Onde é que é mesmo? Acho que é... Ai, meu Deus, é no segundo andar, Lara. Aqui, aqui, Lucas, aqui, Lucas. Ai, é mesmo, é aí mesmo. Ai. Oi, menina. Menina, fechou a porta na minha cara. Vai, sem querer. Lucas, vai, Lucas, vamos. Eu acho tão engraçado chamar as pessoas. Vai, 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 vai. Vai, nós vamos lacrar, nós vamos lacrar. Calma. Termina aqui, vai. O menino vai salvar a tela, menino. Salva, menino, pelo amor de Deus. Lacro, lacro, lacro. Eu tô passando tão mal. Vai, 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 vai. Aqui, vamos abrir essa porta daqui, essa porta daqui. Qual, menina? Essa daqui, essa daqui. Essa daqui, ó. Essa daqui, vai. Essa daqui, essa daqui, essa daqui. Aqui, 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 aqui. Gente, eu tô boiando tanto. Vocês não têm... Só vai, só vai, só vai. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Pelo menos tem um buraco ali. A gente tem que salvar a pessoa, né? Eu não vou salvar, não. Deixa o menino salvar. Ele é bom. Será? Ou a gente salva. Vamos lá, vamos então. Pera, calma. Amiga! Amigo, foge, 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 foge. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, foge. Vem, 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 vem. Aê, é boa. Meu Deus, que fuga foi essa? Nossa, gente. Não, depois dessa fuga. Depois dessa fuga, gente, não. Nossa, que lacre, gente. Que lacre, gente. A gente lacrou, a gente arrasou. Meu Deus do céu. O menino tá abrindo a porta. Vamos expectar. Gente do céu. É. Vai, menino. Abriu a porta e salva. Vai, menino. Abriu, abriu, abriu. Bom, abriu, abriu, abriu. Ah, fugiu. Vem aqui, menina. É a doida. Vai, menina, foge, menina. Menina, a porta tá aberta. Menina. Ai, não, menina. Ixi, tchauzinho, menina. Pelo menos eu me tirei o lacro. Mano, essa fuga minha e do Lucas foi o lacre. Nossa, gente, essa fuga foi como, gente? Foi o lacre. Vamos até fazer um brinde aqui depois dessa. Eu vou chorar. Eu vou chorar, gente. Arrasamos. Bora, eu sou sobrevivente. Meu Deus, bate a mão no microfone. Vai, vai. Ó, gente, eu tô naquela sala hackeando um computador que... Feliz é nós três. Isso, vamos. Ó, eu tô naquela sala lá que é do lado do cinema, sabe? Que é perto do cinema. Eu vou errar. Eu vou errar. Eu vou errar e vocês... Não, não. Mas a Mila não sabe onde é. Aqui, Mila. Segue o Lucas, vai. Poxa, a Mila passou aqui, gente. Ah, tô aqui. Vai. É naquela sala lá cinza quadrada que tem um monte de armário, uma mesona assim. Isso, vem. Com uma cápsula. O Lucas conhece, graças a Deus. Tem um menino aqui. Vai, é nós três sobreviventes. Que isso? E um beijo falarem. Um beijo é o Matheus? É o seu pai? Beijo, tio Clávis. Fecha a porta, menina. Que que é? Toma, sim. Cadê você? Tá eu e a Mila. Aquela sala... Amigo, calma. Eu vou encontrar vocês. É do lado do cinema. É aqui, ó. Ó, pera. Não, cadê, ó. Ó, cadê vocês? Tô no cinema. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Cadê? Aqui, ó. Vem, vem, vem. Aqui, aqui, ó. Onde? Vem, Lucas. Sai do cinema. Não entra, menina. Vai. No cinema, no cinema, tem? Vai. Tem, tem. Então a gente vai pra lá depois. Tem um menino hackeando lá. Ah, então deixa o menino lá e já pra outra. Tá bom. Bora. Vai, bora. Vamos pra lá, então. Aqui, isso. Nós vai lacrar essa daqui também? Gente, que lacre. Vamos, gente. Ó, gente. Nós três de sobrevivente, nós tem que lacrar. Nós tem que lacrar. Já pensou se os três é pego. Meu Deus. Aqui não tem. Tem aí? Não tem. Não. A Milo. Vergonha, né, se a gente perder essa. Então. É uma vergonha. Aqui também não tem. Que saco. Vamos na sala roxa. Sala roxa nunca falha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, vai ver. Não tem. Tem, 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 tem. Aqui tem. Boa, bora. Tô hackeando já. Também tô. Mas, gente. Eu chego daí junto depois, mas tudo bem. É isso aí. Gente. Vamos na hora de esforçar aqui, né, gente? Mas, ok. Nossa, e o bom é que vai rapidinho. Depois daqui a gente vai na sala roxa. A gente vai na sala roxa depois daqui. Ai, meu Deus. Vamos lacrar. Vamos lacrar. Vamos lacrar. Aqui, vem, vem, vem. Ai, Deus. Será que o menino conseguiu terminar o outro? Você acha que não, né? Não sei. Não sei. Aqui. Isso. Não sei, gente, mas se ele não terminou, nós terminamos. Nossa, nós vai lacrar. Entendeu? Essa partida já é nossa. Já é nossa. Nossa, em menos de cinco minutos. Em menos de cinco minutos a gente vai. Então. Aí a gente, no último segundo, é pego. Deus me livre. Não duvido. Deixa eu ver. Quem é a Marretão? É a Isa. Ai, Deus. Eu tô passando. Ai, meu Deus. Pera, calma. Não, não, não. Não, Lucas. Lucas. Tá, 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 tá. Tá, espera. Tá tudo bem. Ai. Ai, vamos, vem. Aqui, foi. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, ó. É o último. Muito provado. Já? Muito pro players. Muito provado. Ai, Deus. Nós vai conseguir, entendeu? Nelson. Nelson. Não conheço. Não conheço. O que, Roy? Eu estava admirando a minha beleza na face canha. Oh, meu Deus. Sim, gente. Eu sou assim. Deixa eu já ir pra porta. Isso, vai. Menina, vai vim. Menina, vai vim. Vamos, 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 vamos. Passa, passa, passa. Ai, eu fui pega, pera. Mila, Mila, você tem que ficar com a gente. Eu vou tentar entrar no buraco, vocês fecham a porta. Vai, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Fechei, 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 fechei. Boa, 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 boa. Boa. Gente, que lacre é esse? Ai, meu Deus. Ela tá amassando. Não, ela passou reto, ela passou reto. Tá, a gente vai pra outra porta lá. Tá bom. Ai, meu Deus. Vai, bora, 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 bora. Foi, vamos. Bora, bora. Ai, meu Deus. Tomara que o menino já tenha aberto. Ah, ele saiu. Ele saiu, só tem nós, ô Deus. Isso, tá nervosa. Ai, eu tô morrendo. Ai, o Isaac Gameplays tá vindo. Tá? Quem tá vindo? O Isaac Gameplays. Ó, gente, observem ela aí. Observem ela aí. É um menino, doida. É a Isa. Ah, tá. É Isa aqui. Ah, tá. É a Isa aqui. Bora. Lacramos. Uhul. Arrasamos. Mas, bom, gente. E esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like se você não deixando do vídeo. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E se inscrever no canal deles. Clica aí embaixo na descrição. Segue a gente em todas as redes sociais. E foi isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.